Olá pessoal, eu sou Ricardo Biasso, aluno do quarto período diurno aqui da Faculdade de Direito Sul de Minas. Olá, meu nome é Cindy Borges, eu sou aluna do sexto período diurno aqui da casa. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito importante e atual no cenário jurídico, que é o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se trata da Lei 13.146 do ano de 2015, também conhecida por Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E como prometido no último vídeo, hoje nós vamos abordar sobre as vantagens e retrocessos, prós e contras dessa nova lei. Existem quatro palavras que nós podemos utilizar para caracterizar esse avanço que o novo Estatuto está causando na sociedade. Essas quatro palavras são liberdade, igualdade, autonomia e acessibilidade. A partir dessas palavras, nós podemos concluir que o objetivo do legislador, ao criar esse novo Estatuto, foi de gerar uma igualdade material entre os sujeitos de direito e proporcionar mais dignidade para as pessoas que contêm algum tipo de deficiência. Alguns desses avanços estão situados na área familiar, onde a pessoa que tem algum tipo de deficiência pode casar, exercer união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, sendo vedada a esterilização. A pessoa também pode ter direito à guarda, curatela, tutela, adoção, sendo adotante ou adotado. E tudo isso com uma igualdade com as diversas pessoas. Ou seja, o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele busca garantir uma ampla inclusão social, diminuindo assim o preconceito e aumentando até mesmo a democratização. O novo Estatuto, ele garante um acesso amplo a essas pessoas na vida civil. E esse acesso, ele dá autonomia, ele dá acessibilidade, como o próprio nome já diz, liberdade e principalmente igualdade. Mas, como nem tudo é perfeito, o novo Estatuto vem sofrendo diversas críticas devido a alguns problemas que vêm acontecendo. E para falar desse assunto de forma mais clara, gostaria de passar a palavra para a Cindy. Então, quando nos vemos diante de uma nova legislação, nós temos que partir do princípio de que é impossível que o nosso legislador trate de todos os possíveis casos a serem abrangidos por aquela nova legislação. Então, muitas das críticas que vêm acontecendo, que vêm sendo feitas, elas estão batendo em cima do que? Que o legislador foi omisso, se comparado a muitas possibilidades que poderiam ser tratadas nessa legislação e que não foi. Para tal, nós não podemos tratar de todas, obviamente, mas vamos tratar das que aqui consideramos as principais. Para isso, nós vamos deixar um pouco de lado a legislação especificamente e vamos voltar a um ato anterior, que seria, no caso, os vetos que foram realizados pela então Presidente da República face a esse projeto de lei. O primeiro artigo a ser falado, ele tratava sobre a possibilidade das empresas cujo quadro de funcionários que versassem entre 50 e 99 pessoas, elas deveriam destinar obrigatoriamente pelo menos uma vaga a uma pessoa com deficiência. Esse artigo, ele foi vetado e o fundamento é de que seria impossível isso acontecer dado uma análise do setor produtivo e do setor econômico do nosso país, sendo este analisado de um modo amplo e de um modo estritamente privado. Um outro artigo, ele tratava sobre a possibilidade de 10% das vagas destinadas ao curso de nível superior técnico e tecnológico serem destinadas às pessoas com deficiência. Esse artigo também foi vetado e o fundamento foi que, se partimos de uma análise do quadro do número de estudantes que fariam vestibulares, que iriam atrás dessas vagas, seria impossível se implementar esse percentual, que vai até 10%, a essas pessoas. Um outro inciso muito importante e que foi vetado falava sobre a possibilidade de alteração dos projetos, esses projetos destinados ao projeto governamental Minha Casa Minha Vida, deles serem alterados quando essas residências, elas forem destinadas às pessoas com deficiência. Ele foi vetado e cujo fundamento foi restritamente econômico, sendo que de uma análise de toda a verba destinada a esse projeto, seria impossível uma alteração nele, se formos aplicar ou se dermos visão à luz desse, então, inciso. E o último artigo muito importante, que para nós seria o que teria mais efeito, seria garantir uma preferência processual quando uma pessoa com deficiência figurasse o polo, seja ele passivo ou ativo da relação processual. Então, fugindo um pouco desses vetos e vindo agora, já porque a legislação estipulou, nós vamos resgatar o Instituto da Prescrição. Por quê? Porque até então não corria os prazos prescricionais quando se tratassem de direitos inerentes às pessoas com deficiência. Agora, com a nova legislação, ela retomou o Instituto da Prescrição e este, por sua vez, passa a correr normalmente para essas pessoas. De todo modo, o que nós podemos observar é que sempre, não só nessa legislação específica, mas como em qualquer outra, sempre haverá um conflito, seja ele de cunho econômico, de cunho político, de cunho corporativo. Então, grande parte das críticas que vêm sendo dadas nesse sentido, ela fala o seguinte, se formos olhar, por exemplo, à luz da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que inclusive possui caráter constitucional, tendo sido ratificada pelo Decreto Legislativo 186 de 2008, nós estamos dando costas, dando as costas praticamente a essa legislação já vigente para criar uma outra. Porque nós sabemos que toda nova legislação, de mesmo modo que ela cria e que ela delega as pessoas que são abrangidas por aquela legislação, ela delega novos direitos, mas também o SUPRE. Então, grande parte das críticas vêm sendo nesse sentido. De toda forma, nós sabemos que essa análise ainda vai se ater a um plano meramente teórico, justamente por ser uma lei muito recente. Então, agora que nós estamos vendo como ela vai se comportar e como ela tem se comportado na prática. Bom, encerramos por aqui. Nós gostaríamos de agradecer a FDSM, ao professor Rafael Alen e ao diretor acadêmico. Muito obrigado. 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 Obrigado.